Edi Carlos Lima dos Santos, de 23 anos, que estava foragido da justiça, apontado como principal suspeito de ter matado a namorada Maria Giane Alves das Chagas, de 39 anos, há cerca de 15 dias, em uma residência no Jardim Primavera, em Sorriso, foi preso na noite deste sábado pela Força Tática da Polícia Militar. Edi Carlos foi detido por suspeita de tráfico de drogas e, no sistema de segurança, foi encontrado mandado de prisão em aberto. Estávamos em patrulhamento tático no bairro Primavera, quando localizamos dois rapazes ali em fundada suspeita de tráfico de drogas, onde um correu para cada direção, aí conseguimos abordar ele e identificamos ele como sendo o principal suspeito desse crime. Fizemos a checagem dele e aí constou o mandado de prisão dele, desse crime. E quando ele foi detido, o que ele falou para vocês sobre o crime do homicídio? Então, a pior é que ele negou ter matado ela, ele só falou que amarrou os pés dela. Amarrou e depois saiu? É, aí ele falou que depois que voltou ela estava morta. Enfim, ele não vai assumir, né? Então ele não fugiu da cidade, ele permaneceu aqui enquanto era procurado? Não, ele relatou para a gente, não sabemos a veracidade, né? Mas ele relatou para a gente que voltou hoje. Maria Jeane das Chagas, de 39 anos, foi encontrada morta no dia 8 de abril, amarrada no quarto da casa dela, situada na Rua das Camélias, no bairro Jardim Primavera, por seu filho, um adolescente de 14 anos, que viu o Ed Carlos na casa da mãe. Depois do crime, o namorado desapareceu. Aos policiais, o suspeito negou a autoria do feminicídio e disse que no dia da morte da namorada, ele apenas amarrou os pés dela e quando voltou ao local, ela já estava morta. Depois disso, saiu da cidade e retornou neste sábado e estaria vendendo drogas para levantar um dinheiro rápido. Ed Carlos foi levado para a delegacia da Polícia Judiciária Civil, bem como o entorpecente apreendido com ele. Até o fechamento desta reportagem, o delegado da Polícia Judiciária Civil de Sorriso, Getúlio Daniel, não havia se manifestado à imprensa sobre o depoimento de Ed Carlos. Legenda Adriana Zanotto